Música Amigos da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, hoje estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica. Hoje conosco, nosso amigo, já foi um dos entrevistados em um programa anterior, o advogado e jornalista Caio Mirabelli. Caio, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Já iniciamos o ano aí, estamos no dia 7 de janeiro, um ano certamente que terá muitas lutas e dificuldades pela frente. O país passando por um momento complicado economicamente, mas a gente tem que ter esperança. Nós somos um país continental, como é que você está vendo uma perspectiva positiva para o Brasil nesse ano que se inicia, meu irmão? Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite do Mazola. Bom, a pergunta é muito capciosa, muito complexa, mas eu vou tentar ser bem simples em resposta. Bom, nós vivemos uma crise econômica patrocinada por dois agentes. Vamos resgatar o processo histórico disso. Dilma Rousseff e Sérgio Moro. A Dilma, porque no momento que os commodities estavam em valores bem baixos, bem abaixo do mercado, e tendo pouco dinheiro no Brasil, ela manteve os altos gastos do Estado. E para piorar a situação, me veio Lava Jato e Sérgio Moro, que me bloqueia as contas da Petrobras, impede a Petrobras de financiar, patrocinar as empresas terceirizadas que prestavam serviço para ela. E ela faliu o quê? Mais de 10 mil empresas terceirizadas, que gerou o quê? Centenas e centenas de desempregados. Então, isso tudo piorou a economia de tal maneira que, para tirá-la da lama, tem que ser uma eficiência administrativa fora do comum, nível de excelência. Infelizmente, esse governo federal que está aí, temos um presidente que nada sabe, sabe nada, e temos um ministro da Economia que, apesar de ser um excelente técnico, ele está desatualizado. Ele não acompanhou a evolução do capitalismo mundial. Porque, Masola, para tirar o Brasil da crise, basta fazer três coisas. Botar dinheiro na mão do povo. Fazer o povo voltar a consumir, voltar a ter poder de compra. E o segundo requisito, para combater a crise, é a reforma tributária. Você não pode fazer quem ganha pouco pagar muito, quem ganha muito pagar pouco. E a terceira, é a reforma burocrática. É um absurdo se você, pessoa física, querer virar empresário, perder sete meses no ano para cuidar de papelada, de documentos, de alvaraz, para poder abrir uma empresa. Então, consumo, dar dinheiro para o povo, fazer o povo consumir, porque consumo gera emprego, gera renda, aumenta a produção. Reforma tributária, para que o empresário possa voltar a investir e gerar emprego. Reforma burocrática, para que os pequenos empresários possam crescer, gerando também mais empregos. Eu vejo que realmente uma perspectiva, nesse ponto de vista, Caio, a gente não pode deixar de acreditar num país, nessa ordem, economia que o Brasil representa para o mundo, ainda estamos aí entre os nove países mais prósperos e econômicos, economicamente mais pujentes do planeta, não podemos jamais perder a esperança num país continental como o nosso. E como você falou muito bem, economicamente o Brasil jamais poderá deixar de ter alguma perspectiva positiva. Agora, como é que a economia vai girar se realmente o poder aquisitivo da população praticamente hoje inexiste? O que, acredito eu, seria necessário também, seria uma... A nossa elite econômica, os nossos empresários, a nossa Fiesp e tudo mais, tentarem voltar a ver o Brasil como uma economia meio quenziana, meio, vamos dizer assim, voltada para uma soberania nacional, porque a escola de Chicago está muito em voga. E isso aí prejudica muito o interesse da soberania econômica do país. O que me entristece muito, até falei outro dia com um dos nossos entrevistados, é a gente não poder ver mais um debate que seja consistente, que seja propositivo, em defesa de uma economia soberana. Você já tem umas décadas, talvez duas, três décadas, e você não vê mais no jornal de domingo artigos defendendo a economia nacional. O que nós vemos hoje é apenas uma mentalidade pensando na economia externa. O nosso parque industrial, a gente não pensa mais em crescimento, a gente não vê uma economia que seja voltada para os interesses internos. Eu queria ver como é que você vê isso, a falta do debate na grande imprensa, de um debate, porque se você fala qualquer coisa contrária ao que está em voga, essa ortodoxia que está vigente, o cara é maluco, é terrorista, é comunista, é alienígena, sei lá o quê. Como é que você está vendo isso, cara? A falta do debate na grande mídia em relação a uma economia soberana. Excelente pergunta. Nós temos uma mídia que trabalha para forças internacionais. Então, infelizmente, a nossa mídia, desde sempre, trabalha para os interesses dos Estados Unidos. E hoje em dia também trabalha para os interesses chineses. Onde o capitalismo se instala como matriz, ela trabalha. Mas, olha, a nossa mídia segue comandos de fora que querem que o Brasil volte a ser o Brasil de 1910. Um país colônia, exportador de cana-de-açúcar, café e leite. E não uma potência industrial. Vale ressaltar e lembrar aos nossos telespectadores, que são nascidos lá na década de 40, 50, 60, que quem industrializou o Brasil foi o governo Getúlio Vargas, que foi um governo altamente capitalista, mas era um capitalismo social, que fazia com que o pobre conseguisse ficar classe média e ficar rico. Tinha mobilidade social. Mas para um país virar a potência mundial e exterminar a pobreza e a miséria, tem que industrializar, desenvolver sua malha industrial. O que as potências do exterior querem? Eles não querem o Brasil, potência mundial, para não competir com eles de igual para igual, não ter a concorrência sadia na indústria. Eles só querem que o Brasil seja um mero exportador de commodities, como era em 1910, como era na época da monarquia, como era na época do descobrimento do Brasil. Eles querem que o Brasil seja sempre a fazenda do mundo, mas nunca a indústria do mundo. Caio Mirabelli, uma coisa que nos preocupa também é a Petrobras enquanto o dínamo do desenvolvimentismo brasileiro. Volta a ideia de que temos que privatizar. A privataria voltou com tudo. Está a sedar em nome do furacão, Eletrobras, Petrobras. Você acredita que isso é viável? Isso fortaleceria a economia nacional? Esse é o modelo? Mas, olha, hoje o amigo está muito esperado. São perguntas super inteligentes. Vamos lá, Mazola. A privatização, ela tem um lado maligno e um lado benigno. O lado maligno é o seguinte, em país desenvolvido, de jeito nenhum se privatiza empresas públicas estratégicas. Mineração, petróleo, gás, energia, água. Não se pode privatizar isso. Todo país potência mundial, tudo isso está na mão do Estado. Os Estados Unidos não privatizam a sua energia. A produção, distribuição de energia elétrica é lá estatal. Na China é a mesma coisa. Estou dando o exemplo de um país capitalista e um comunista, onde, no mesmo assunto, o Estado administra. Nós temos que privatizar, são empresas públicas que não são estratégicas e são deficitárias. Eu fiquei sabendo há seis meses atrás que o governo brasileiro tem uma estatal de camisinha, de preservativo. Isso tem que ser privatizado. Claro. Agora, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não pode ser privatizado. Se é daí, muito menos. Porque são setores estratégicos. Você só desenvolve a economia de forma pujante, de forma avançada, tendo empresas públicas estratégicas na mão do Estado. Claro, claro. Caio Mirabelli, recentemente, o governo chinês sinalizou um apoio de 100 bilhões de dólares para o governo brasileiro, enquanto a partida, o governo brasileiro teria que colocar, pelo menos, 10% nesse fundo. E esse investimento teria que ser voltado para a infraestrutura no país. Você acha que o governo Bolsonaro conseguiu recuar e entender que é necessário fazer um negócio com a China? Isso seria positivo para a economia brasileira? Vamos lá. É positivo você negociar com todas as potências estrangeiras e com todos os países também que não são potência. Porque o que importa é fazer mercado, é vender produtos e serviços do Brasil para o exterior. Isso gera receita, isso desenvolve economia. Se a China realmente destinar esse valor para a economia brasileira e o Brasil investir em infraestrutura, isso tem duas visões. O lado bom, porque o Brasil precisa de infraestrutura para se tornar uma potência mundial em curto prazo. Mas tem o lado negativo, ninguém dá nada de graça. O que a China está querendo de troca? Isso a gente ainda não sabe, a gente especula, mas a mídia não quer falar. Segundo, o governo Bolsonaro entendeu que o tempo da infantilidade, da criancice, já se esgotou. Enquanto tiver 12 milhões de desempregados nesse Brasil, não pode ser otário, não pode ser imbecil. Tem que fazer negócio com todo mundo, principalmente com a China. E parece que como o negócio está tão feio, o governo já está começando a perceber que tem que começar a jogar sério. Não seria a hora de a gente deixar de ser um pouco o celeiro do mundo e começar a ver mais investimento em educação, ciência e tecnologia? Mas, Zola, você está certíssimo, só que nós temos a elite mais atrasada do planeta, como dizia o falecido Darcy Ribeiro. Se você investir em educação aqui, acaba o monopólio das grandes multinacionais, a capa o monopólio da elite política, a capa o monopólio da elite religiosa, o Brasil vai se tornar um país revolucionário em todos os setores da sua estrutura. Por isso que nunca vão investir em educação de qualidade. Por isso, Mazola, que destruíram Brizola, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Estão tentando destruir Paulo Freire até hoje. O interessante é porque realmente o CIEP, eu pelo menos me recordo bem disso, já estou ficando um pouco velho, e aquilo funcionou muito bem durante um período. Era um orgulho até das populações de baixa renda no Rio de Janeiro. As mães tinham orgulho de saber que o filho dela estava ali, chegava cedo, tinha um atendimento integral, tinha alimento, tinha esporte, tinha uma boa educação. Isso, de certa forma, realmente se abandonou, até por rixas políticas, me parece. Porque um dos grandes problemas no Brasil é esse. A pessoa não reconheceu o que está dando certo. Porque se a educação não há investimento, vai ser do futuro. Acho que é por aí. Primeiro, a qualificação. Como é que vai ter um salário de dinheiro se você não está qualificado? Primeiro ponto. A gente vai ter sempre uma população de salários miseráveis. Então, o investimento de uma nação começa pela educação. Acho que foi o que a China fez, inclusive. Não é por aí, não? A China fez, a Coreia do Sul fez. Em 2015, a Inglaterra copiou o modelo dos CIEPs aqui do Brizola da C. Ribeira, implantado no Rio de Janeiro. Então, o Collor tentou imitar na época. O Collor tentou federalizar esse projeto. Foi um dos motivos da queda dele. Claro, claro. Então, eles sempre vão impedir o desenvolvimento da educação para manter o status quo da nossa elite, econômica, política e religiosa, e também para impedir, evitar que o Brasil se torne uma potência industrial. Caio Mirabelli, a questão da saúde aqui no Rio de Janeiro, nesses últimas duas semanas, não sai da pauta. No Jornal Nacional, principalmente na Globo, é uma permanente campanha em relação ao atendimento no município, na rede municipal de saúde pública. Você acha que é por aí, a coisa é muito grave, mais do que a gente imagina, ou está havendo um ataque frontal por outros interesses de ordem mercadológica, eleitoral, o que seja? Você, como é que você está vendo essa crise da saúde no Rio de Janeiro? Uma coisa é a Rede Globo ser opositora a Crivella desde o início do mandato dele, porque ele faz parte de uma outra facção da mídia que duela com a Rede Globo diretamente. Ok. Segundo, realmente a crise na saúde triplicou, piorou. Por quê? A prefeitura, quem falhou a prefeitura, se chama Eduardo Paes. Só que o Crivella, por ser imbecil, despreparado e alienado, piorou mais ainda. Não resolveu, não estabilizou e conseguiu piorar mais ainda. O Eduardo Paes deixou na prefeitura bem menos de 10 milhões de reais. O Crivella não está deixando nada. Ele deixou lá menos 100 milhões. Por quê? Porque é um despreparado, desqualificado. E por ser otário, está sendo presa fácil da Rede Globo. Então você entende que essa continua sendo uma rixa de interesses políticos também, né? Dessa vez, a Globo está jogando com a verdade. Eu estou achando engraçado isso. Ela sempre destruiu os adversários dela usando mentiras. Certo. Calumna, exformações e injúrias. Factóides e tal. Como ela fez com Getúlio Vargas, como ela fez com João Moulin, como ela fez com Brizola. Agora, dessa vez, ela pega a realidade no Icrua para quebrar o Crivella. Caio Mirabelli, eu quero aproveitar um pouquinho e cortar um pouco o baralho e falar de um assunto que você tem um certo conhecimento e que interessa muito, fascina muita gente e que tem trazido muita audiência para a TV por assinatura, que é a questão dos OVNIs, as questões voltadas à... A ufologia. A ufologia e tudo mais. Como você está vendo esse contexto? Tem crescido a aceitação da ufologia? Porque você também é ufólogo e tem crescido a aceitação da sociedade da ufologia enquanto uma ciência. seja estabelecida enquanto uma ciência oficial da sociedade? Uma academia na ciência? Está crescendo muito porque a NASA está avançando. Quanto mais a NASA descobre novos planetas, exoplanetas, sistemas, costelações, galáxias, começa a se desenvolver ufologia pelo raciocínio lógico. Gente, se a NASA está comprovando para a humanidade que existe zilhões e zilhões de galáxias e planetas e sistemas, por que é só a vida aqui? Então, por causa do avanço tecnológico da NASA, essas especulações ganharam corpo, se solidificaram, e a ufologia já passa a ser respeitada, aceita em alguns grupos acadêmicos, aceita, já começa a ser aceita dentro do sistema religioso, e a única coisa boa, a única coisa boa que existe no governo federal atual é a aceitação da ufologia e a implantação de conceitos ufológicos no Ministério das Relações Internacionais. Certo. Recentemente, sempre disseram que não havia água nem na Lua, nem em Marte. Se descobriu que na calota polar de Marte existe um, parece que um seno de gelo lá. E na Lua também já estão dizendo que existe água. Esses paradigmas estão sendo quebrados e o que nos parece é que a coisa está avançando com alguma vida orgânica, alguma coisa assim nesses países, nesses planetas, ou se já existiu vida, né? Será que vai se achar ali uma... nem que seja uma vida microbiológica, alguma coisa nesse sentido? Mas, olha, na verdade, a NASA sabe que existem civilizações extraterrestres, civilizações alienígenas, que não são a mesma coisa, com inteligência em outras galáxias. Só que você tem que soltar isso de forma lenta e gradual essas informações. Então tem que ter um preparo da massa, porque se soltar a verdade tudo de uma vez, primeiro vai ter um choque cultural na humanidade, segundo vai ter um choque psicológico na humanidade, terceiro você quebra o monopólio nas três principais religiões, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo. Então essas verdades têm que ser de forma bem lenta, bem dosada para soltar para o público. Mas a NASA sabe muito bem que existe vida unicelular, micro-orgânica e inteligente também. O avanço tecnológico desse último século se deve a essa questão de engenharia reversa? Você acredita nisso? Engenharia reversa alienígena? Eu acredito sim. Quando se estuda mitologia, grega, romana, egípcia, babilônica, nórdica, eles falam de deuses que vieram dos céus e ensinaram a eles matemática, física, química, filosofia, sociologia e tudo. Então, o início da humanidade teve um avanço tecnológico patrocinado por esses deuses que vieram do céu. A ciência já comprovou que esses deuses que vieram do céu não eram deuses nem anjos. Eram extraterrestres, alienígenas, inteligentes que vieram para cá e educaram a humanidade. Quando essas raças foram embora, a humanidade teve uma regressão tecnológica. Ela estava no nível 100 e caiu para o nível 1. Porque eles ensinavam a tecnologia para a humanidade até um certo limite. Não passavam desse limite os ensinamentos científicos. Então, a humanidade está voltando a se desenvolver tecnologicamente e cientificamente sozinha a passos curtos e lentos. Mas quando ela tinha a presença desses seres aqui, a tecnologia era super mega avançada. Já se descobre que na época a Atlântida existiu, já se voava dentro do planeta e fora, no Egito Antigo, no início do Egito Antigo. O Egito Antigo teve três fases. Na primeira fase o faraó era o próprio extraterrestre. Na segunda fase o faraó era híbrido, pai extraterrestre e mãe humana. Dois cabeças alongadas. Isso. E na terceira fase do Egito o faraó era 100% humano. Na primeira fase do Egito Antigo a tecnologia era super mega avançada. Por quê? Porque os extraterrestres alienígenas estavam aqui ensinando e desenvolvendo as suas tecnologias aqui. É isso. Uma coisa que não tem como a gente ficar vamos dizer assim com dúvida, porque realmente é um mistério, como é que se construiu aqueles monumentos colossais como o Egito, os aztecas, os maestros, são aqueles blocos que pesam, tem uns de duas, vinte e tantas toneladas, vinte toneladas, a Ilha de Páscoa, aquelas... E o que assusta é que além de serem grandes toneladas, são matematicamente perfeitos, não danificam com o passar do tempo e são todos alinhados se você ver da Lua. É, falam que tem um alinhamento com a constelação, não sei... qual é a constelação, você sabe? Não sei, eu sei que as pirâmides das Américas criadas pelo Incas mais as Aztecas, elas são alinhadas com as pirâmides do Egito... Do próprio planeta, né? Exatamente, se você ver da Lua. Da Lua. É, meu irmão. Então, você acredita que nos próximos anos aí é possível que haja uma, vamos dizer assim, uma declaração oficial da comunidade internacional de que nós fomos, de certa forma, criados ou reproduzidos por seres alienígenas, um laboratório de raças, vamos dizer assim? Olha, eu acredito que sim e vou te contar uma coisa. O Homo Sapiens é um laboratório, é um evento laboratorial de seres extraterrestres. O Homo Sapiens é a criação de outros seres de outro planeta. Isso, porque nós tínhamos o primata, que não era o macaco. Aí você desmonta o darwinismo, né? Desmonta. E também a religião. Você tinha o primata, primo do macaco, mas que não era macaco, era primo. e os extraterrestres misturaram a sua genética com esse primata e foram nascendo tipos de homens. Homo Erectus, o homem de Neandertal. Engenharia genética. Engenharia genética, até chegar ao nosso nível de Homo Sapiens. Agora, em 2019, no mês de agosto, o presidente americano Donald Trump, por meio de um decreto, criou a Força Militar Espacial. E quando eu fui ler o decreto, eu fiquei rindo de curiosidade, de alegria, porque lá no decreto do Trump fala a necessidade da criação dessa Força Militar Espacial é para combater inimigos intergalácticos espaciais. Meu Deus do céu! Se a humanidade tem inimigo no espaço, automaticamente tem o seu inimigo com inteligência. É, isso é um fator realmente que deixa qualquer um com situação impressionante, porque você criar uma... Lembra, inclusive, do Ronald Reagan, que iniciou esse projeto que chamava da época de Guerra das Estrelas, que seria um escudo de defesa contra, na época, a União Soviética. Isso. Já deixou algumas pessoas assim, mas será que é bem isso? e hoje criou-se uma nova força espacial militar em defesa do país, Estados Unidos, mas contra forças que vêm além do planeta, uma barreira, um primeiro escudo de defesa. É isso? Exatamente. Tá. Interessante. Isso lembra muito Jornada nas Estrelas, está o OR. Claro. Meu irmão, vamos voltar aqui para a Terra, que a gente tem muito problema para lidar aqui no nosso país, principalmente aqui no Brasil. Ciência e tecnologia, nós já falamos, o Ministério lá, inclusive, é um ex-astronauta, que defende muito essa questão, mas o Brasil, recentemente, lançou um satélite com a China para defender, inclusive, a Amazônia. Me parece que tem outros seis previstos que vão ser lançados e tal. E fizemos agora um acordo também com os Estados Unidos na base de Alcântara. Esses acordos de tecnologia aeroespacial acabam sendo benéficos? Eles trazem benefícios? A gente consegue ficar com a tecnologia deles ou a gente está sendo usado tanto a base quanto... Como é que você vê essa questão? Mas, olha, estamos sendo usados, Estados Unidos e China jamais iam querer o Brasil sendo senhor de si mesmo, exercendo a sua soberania nacional. quando as molas é demais, o santo desconfia. Esse é o ditado popular que ilustra essa sua pergunta. É, meu irmão, eu fico assim preocupado porque nós somos um país tão importante e o nosso projeto aeroespacial estava muito avançado quando houve a explosão há alguns anos atrás e houve um baque muito grande morrendo de cientistas importantes e para nós certamente foi um prejuízo muito grande do ponto de vista científico porque recomeçar do zero é sempre um grande problema. Mas, meu irmão, fala uma coisinha para mim, eleições estão chegando. É em outubro. O país precisa, principalmente porque a gente sabe que o que administra a nossa vida é o município. É claro que a macroeconomia depende do governo federal. Mas a realidade nossa, o dia a dia, o lixo na esquina, essa coisa toda, demanda uma prefeitura forte. Você acha essa eleição de outubro com a possibilidade de convergência das pessoas que realmente pensam a cidade? ou você acha que mais uma vez vai estar todo mundo querendo assumir o protagonismo, cada um do seu lado, recuado, não pensando no cidadão contribuinte eleitor, que é quem mais precisa dessa unidade em defesa do Brasil e da cidade? Como é que você vê isso? Não, ninguém vai se unir. Todo mundo pensa em aumentar o número de vereadores nessas eleições eleitos, todo mundo pensa em aumentar o fundo partidário para as futuras eleições, ninguém pensa em melhorar a cidade e, para piorar a situação, ninguém vai se unir e vai ser a eleição mais difícil, sangrenta e também a mais pulverizada da história do município. Justiça no Brasil também é um fator muito complicante, um complicador muito grande para o cidadão. O STF está de novo dizendo que a segunda instância é o que tem que valer em relação às prisões e tudo mais, foi uma polêmica danada nesse 2019 e o negócio segue no Congresso, querem desmontar isso, o Moro é contra, uma série de personagens do Parlamento são contra. Você é a favor da prisão de segunda instância? Você acha que tem que revista no Parlamento e tem que mudar a Constituição? Como é que você vê isso? A Constituição fala que ninguém é culpado até o trânsito julgado da decisão. Ok. Ou seja, o que a Constituição está falando aí? Que para você ser considerado culpado você tem que perder o direito de recorrer. O trânsito julgado é isso, é a proibição de recorrer, acabou. Num lugar com mais recurso, aí vai lá e condena a pessoa. E qual é o efeito da condenação? A prisão. Ok. Prisância com distância, todos os países do mundo aplicam ela, somente o Brasil que não. Para alterar isso, não precisa mexer na Constituição. Tem que mexer no Código de Processo Penal, tá? Para que possa se prender na segunda instância. Eu concordo com isso, mesmo porque quem vai julgar o mérito da questão, a matéria em si, é o juiz, primeira instância, e o tribunal, segunda instância. Os tribunais superiores, que é o STJ, o STF, não vão mais julgar se teve crime ou não. O STJ vai julgar se a lei federal foi aplicada corretamente ou não, e o STF vai julgar se a decisão foi totalmente constitucional ou inconstitucional. É isso. Então, eu sou a favor, sim, da prisão em segunda instância. Meu amigo, chegamos agora ao final do programa, a gente só tem meia hora, o ano se inicia, eu queria que você mandasse um recado para o nosso espectador, para o nosso leitor, para que a gente não fique de bola murcha, porque nós somos um país potencialmente viável, então a palavra está franqueada. fica à vontade, meu amigo, por favor. Não esperem nenhum político fazer nada por você. Arregaça as mangas, pratique assistência, pratique a caridade, que é uma das formas mais viáveis de você desenvolver o seu país sem dor. Obrigado pela participação, mais uma vez um excelente 2020 para todos nós e até o próximo programa. Obrigado. Tchau, 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 tchau Obrigado.